Moça Bonita E come a casca por estar de olho nela Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela Ontem no meio da rua um homem ficou banguela Engoliu a dentadura sem sentir passar na guela Não viu bom de pegar ele por estar de olho nela Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela O Antônio rezador do altar olhando pra ela Botou fogo nos bigode pensando que fosse a vela Esqueceu o padre nosso por estar de olho nela Credo Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela Travessei o rio a nado sem passar pela pinguela Montei num burro e depois vi que era uma vitela Dava de cara pra trás por estar de olho nela Sai pra lá Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela Moça Bonita é a Gabriela Pois todo mundo tá de olho nela E um defunto num caixão Dar também uma espiadela Quando ela chegou perto Deixou até cair a vela E por baixo do lençol Vi ele de olho nela O que é 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 que é